Mais trabalho, mais correria, mais agitação. Já temos o bastante na nossa diocese expansiva que é, mas foi solicitado talvez esse sacrifício. Mas é um serviço que precisa ser prestado à Igreja do Mato Grosso. Uma realidade em que nos sentimos muito desafiados porque o Mato Grosso é um estado muito bonito, muito desenvolvido, muita produção, mas o Mato Grosso tem grandes desafios a enfrentar. As distâncias, energia elétrica, problemas de ordem ambiental, nem se fala, questão fundiária, problema da saúde, problema com a educação, talvez o maior chaga que o Mato Grosso enfrenta seja a corrupção tão escancarada. Nós ainda não resolvemos nem de longe os problemas com os assentados, não levamos muito em conta os ribeirinhos, as minorias, os indígenas. Temos uma problemática muito grande. E a Igreja tem uma parcela de responsabilidade no sentido de ajudar a sociedade a ser mais democrática e feliz. Então, assumo este encargo mais em obediência aos irmãos do que desejo de estar à frente. Procuro encarar como um serviço e peço que Deus me dê a graça de exercer este ministério, este serviço a mais que me pedem através da energia que tenho mas conto com a vossa ajuda, a vossa compreensão e o vosso apoio. Serei mais ausente na diocese, isto é verdade porque preciso viajar mais mais encontros a nível de Brasil, em Brasília mas é um serviço na humildade peço que rezem para que eu possa prestar contas desta incumbência desta responsabilidade e desta confiança. Claro que a eleição já aconteceu mas isso tudo se confirma a partir da Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida no mês de abril a partir de então até mesmo porque nesta mesma Assembleia será eleita a nova presidência da CNBB Nacional e a partir dali então serão confirmadas todas as presidências dos regionais do Brasil inteiro. Espero contribuir com a minha pequenez e com a minha humildade. A Voz da Igreja e o Ensinamento Social Cristão